Ei, Nilson, manhã conquistando o Brasil Oh, paixão, e vem chegando mais um sucesso apaixonado Estou no treco de Itumbiara, sem destino certo sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia, eu vou ser que reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo, e passo uns tempos lá em Rio Preto Estou desnoteado, ela me deixou, e disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, coração já não aguenta, por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás, eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho, eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Alô, meu amigo de Wilson, aí em Maringá, Paraná Pega descendo que subindo é contramão Estou no treco de Itumbiara, sem destino certo sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia, eu vou ser que reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo, e passo uns tempos lá em Rio Preto Estou desnoteado, ela me deixou, e disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta, por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás, eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho, eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora, meu coração já não aguenta, por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás, eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho, eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais E mesmo que eu sofra sozinho, eu vou seguir o meu caminho Parente de amor, eu me encontrava Mas tudo se acabou, com sua chegada Fiquei paralisado, olhando pra você Peguei em suas mãos, comecei a tremer Era o meu coração, era o meu coração Chamando por você O que faço agora? Agora eu sou mais um apaixonado O que faço agora? Agora eu sou mais um apaixonado Meu Deus, como é pecado Gostar de um alguém compromissado Meu Deus, como é pecado Gostar de um alguém compromissado Parente de amor Eu me encontrava Mas tudo se acabou, com sua chegada Fiquei paralisado, olhando pra você Peguei em suas mãos, comecei a tremer Era o meu coração, era o meu coração Chamando por você O que faço agora? Agora eu sou mais um apaixonado O que faço agora? Agora eu sou mais um apaixonado Meu Deus, como é pecado Gostar de um alguém compromissado Meu Deus, como é pecado Gostar de um alguém compromissado 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 Eu moro no paraíso Gostar de um alguémminho Sou igual a Dão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oh Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobrem Mais amor eu tenho nela Pra casar com a Gabriela Pouca coisinha me falta Tá faltando paletó O sapato e a gravata Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho nela No dia do casamento Hora triste foi aquela Na hora de ir pra igreja Eu perdi a Gabriela Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho nela Hey, eu sou um aguiar Conquistando o Brasil Eu quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer De paixão Ah, meu bem querer Eu sempre sofri De solidão Preciso sentir O seu calor Eu quero você Meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh Eu quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar Que se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Ó meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar Que se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Ó meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Música Alô novinhas, o véi chegou com essa nova dancinha que já pegou Tchê 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 T C光am esse sol no joelho Dá uma agachadinha Requebrando com a morena Requebrando com a loinha O velho tá doidão No meio das novinhas Tche 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 isso Essa nova tacinha Que faz você mexer Tche 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 Essa nova tacinha Que faz você mexer Alô, veleador, viu o som? Aquele abraço Alô, novinhas, o véi chegou com essa nova dancinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê, tchê-tchê, tchê-tchê-tchê-tchê O véi tá doido, o véi pirou numa nova dancinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Põe a mão no joelho, dá uma agachadinha Requebrando com a morena, requebrando com a loirinha O véi tá doidão, no meio das novinhas Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Ei, Nilson, no H.A. Conquistando o Brasil Escute o novo som que agora eu vou tocar Aqui no paredão pra galera balançar As meninas tá chegando pra descer até o chão Na pegada do piseiro Vai mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Ao som do paredão vai descendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Ao som do paredão vai mexendo o rabetão E o alôzão pra galera tá em sua mania Ei, rap, 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 Minas Gerais Escute o novo som que agora eu vou tocar Aqui no paredão pra galera balançar As meninas tá chegando pra descer até o chão Na pegada do piseiro Vai mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Ao som do paredão vai descendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Ao som do paredão vai mexendo o rabetão Ei, Nilson Maguiar, conquistando o Brasil Um beijo pra você se apaixonar Eu lembro do sucesso do CD 2011 Alô, ao show Produções aí em Café Leia, Minas Gerais Aquele abraço Pra que dizer que é o fim Que você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não volou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta Quem você ama está cantando pra você Oh, paixão Uh, uh Para quem diz que é o fim Se você sabe que não acabou Desse arruma outra desculpa, porque essa não colou Anda dizendo por aí, que está de novo amor Só que a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Ei Nilson, aqui é Conquistando o Brasil Fala coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Tira do teu peito esta amargura E saia de uma vez da solidão Eu quero um amor cheio de ternura Sorria para mim, coração Você tem que entender que eu te amo E que jamais pensei em traição Meu amor, acredite, não te engano É seu, somente seu, meu coração Meu amor, acredite, não te engano É seu, somente seu, meu coração É sucesso É sucesso Ei Nilson, aqui é Conquistando o Brasil Fala coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Música Ei Nilson, aqui é Conquistando o Brasil Conquistando o Brasil Oh, paixão Um abraço pra nosso amigo Enzo Na real se planejamos Em Uberaba, Minas Gerais Aquele abraço Eu fico namorando seu sorriso Igual uma namora lua Eu fico namorando seu sorriso Igual uma namora lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Deus nunca amei Ninguém assim Paixão está botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim Deus nunca amei Ninguém assim Paixão está botando fogo em mim É de tanto amor que eu vivo assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama É sucesso É sucesso Enzo Arquia Conquistando o Brasil Assim Deus nunca amei Ninguém assim Paixão está botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim Deus nunca amei Ninguém assim Paixão está botando fogo em mim É de tanto amor que eu vivo assim E chora toda vez que ama 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 Brasil Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele mar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança E com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Ô nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar É sucesso É sucesso Ei, eu sou o A-Q-A Conquistando o Brasil Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar E outra pessoa E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde Me passei Me passei naquele mar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança E com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Ô nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar 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 Lá guiar Conquistando o Brasil Conquistando o Brasil Tiro sua roupa Tiro sua roupa Porque não resisto Mas quando vai embora Me sinto sem valor Como posso amar alguém Que já ama outro homem Como vou deitar com quem Em outra cama dorme Eu não quero Eu não posso Mas meu corpo Pede o seu E eu não controlo Eu não perco Mas eu gosto Só queria ter você Sem nenhum sócio É sucesso É sucesso É sucesso Ele usou Guarquia Conquistando o Brasil Veja você Foge dos meus princípios Me deixa tão distante Longe de quem eu sou Tiro sua roupa Porque não resisto Mas quando vai embora Me sinto sem valor Como posso amar alguém Que já ama outro homem Como vou deitar com quem Em outra cama dorme Eu não quero Eu não posso Mas meu corpo Pede o seu E eu não controlo Eu não bebo Mas eu gosto Só queria ter você Sem nenhum sócio Música 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 Ei, Nilson Guarguiá Conquistando o Brasil Alô, meu amigo Jesus O rei do xote Aí em Paranão No estado do Tocantins Aquele abraço Música Escrevi seu nome No vidro do carro Passa o tempo todo Sonhando acordado E você não vê Música No meu quarto a roupa Tem a foto sua Fico imaginando Você toda nua Só quero você Música Vivo aqui sofrendo Triste abadão Fico parecendo Um cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe Finge que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Música Se você ama Perdoa Isabela Perdoa Perdoa Vamos te ver Numa boa Isabela Numa boa Numa boa Se você ama Perdoa Isabela Perdoa Perdoa Vamos te ver Numa boa Isabela Numa boa Numa boa Música Escreve seu nome no centro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado Tchau Tchau Tchau